Na manhã de hoje, a Polícia Civil de Ponta Grossa deu cumprimento ao mandado de prisão de um suspeito de ter participado de um crime extremamente grave aqui em Ponta Grossa no início da manhã de sexta-feira. Após abordar uma vítima, ele acabou fazendo o retorno com o seu veículo e atropelou ela, colocando no interior desse mesmo veículo, mediante espancamento, levando-a e abandonando-a numa região de Matagal. Ele acabou subtraindo os objetos dela, deixando-a com a perna quebrada, que acabou se arrastando até conseguir pedir socorro. Hoje pela manhã, em umas diligências que já iniciaram na noite de ontem, conseguimos localizá-lo nas proximidades de onde os fatos aconteceram e também conseguimos localizar na região do bairro Oficinas o veículo que foi utilizado para a prática do crime. Esse veículo estava na casa de um terceiro, com o parabrisa quebrado. Ele já foi recolhido e se encontra aqui na décima terceira, onde será agora periciado. Todas as informações agora estão sendo juntadas no inquérito policial. É uma prisão temporária de 30 dias, em razão de se tratar de um crime hediondo. E nós seguimos com as investigações para juntar todas as provas necessárias para a apuração desse fato. E nós seguimos com as provas necessárias para a apuração desse fato.